Música 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 Olá pessoal Ai meu Deus, como eu dou risada Pro pessoal do Aikido Gente, olha, eu não consigo Como eu me divino Eu tenho que me divertir com Eu tenho que tirar alguma casquinha Eu tenho que me divertir Com os homens machistas Eles já me enchem o saco Nossa, vocês me imaginam O quanto eu dou risada É por isso que eu não largo do Aikido É por isso que eu não largo do Aikido Esse antro de homens machistas do Aikido Meu Deus E as mulheres do Aikido Elas falam cada coisa Meu Deus do céu Tá difícil o negócio, viu Tá difícil É a última A última, né Então eu postei Eu postei o vídeo, né Dos dojos tóxicos Porque na verdade Uma coisa que eu percebi Eu esqueci de falar isso, né É dos dojos tóxicos Que é uma coisa unânime, tá O grande problema mesmo Da toxicidade São os senseis, tá Os senseis são os cabeças tóxicos Do Aikido, tá Eles são os grandes responsáveis Por essa doença, né Essa mente doentia, né Que o Aikido Que o Aikido não tem nada a ver com a arte marcial Mas essa Essa formação doentia, né Dos praticantes de Aikido Os senseis Os senseis são os cabeças, né Eles são os piores Os alunos Eles são vítimas, né Eles são piões Nessa estrutura É podre, tá Que o sensei cria O sensei é realmente a cabeça doentia, né Do dojo tóxico Eu não sei Preciso falar que eu não gosto De sensei de Aikido, né É bem difícil O meu relacionamento com eles Eu acho que vou ter que encontrar Um quase perfeito pra mim, né Porque vai ser difícil É Não A última, né A última que o Mike Doca Me mandou sobre o meu vídeo De tóxicos, né De Ela falou o seguinte Que o meu vídeo é legal É interessante Só que eu mexo muito no meu cabelo Então, assim Isso atrapalha, né Ver o vídeo É, eu achei um comentário Muito inteligente Muito inteligente Realmente, né Eu tô falando de um assunto sério E ela tá falando de mexer cabelo Então, assim Por aí você vê Como é difícil lidar Com mulheres Aikidocas É difícil É muito difícil É realmente é muito engraçado Nossa senhora O pessoal do Aikido É de outro mundo, né Impressionante Muito engraçado E as mulheres O comentário das mulheres Do Aikido É uma coisa assim Teve uma época Que eu queria fazer Escrever um livro, né Contando a história Das mulheres do Aikido Eu desisti, sabe Porque realmente É o seguinte O perfil da mulher do Aikido É uma mulher Que não é politizada, né É uma mulher Que não é politizada Ela tá Muitas vezes Ela tá num dojo tóxico Ela não sabe, né Ela não sabe Que é um dojo tóxico É Não é que Gente Essa filosofia tóxica Que eu tô falando Pra vocês Meio que se normatizou No Aikido, né Você vai encontrar Isso em todos Os dojos Que é aquela Aquilo que eu falei Pra vocês já Da questão Da Da deformação Da informação Do sensei Sobre a história Do Aikido E outra Eles usam, né Na verdade Eles usam Isso de uma maneira São mal intencionados Eu acho assim O seguinte É muito difícil Você encontrar um sensei De Aikido Bem intencionado, tá Nesses cinco anos Eu acho difícil Eu não encontrei nenhum Tá Eu realmente Nesses cinco anos De Aikido É que eu sou mesmo Uma praticante Mais exigente Porque Eu estudo A filosofia do Aikido Então É diferente, tá Eu acho que eu sou Uma mulher Uma Aikidoka Totalmente diferenciada Do perfil da Aikidoka Não tenho nada a ver Com o perfil da Aikidoka Só o comentário Dessa Aikidoka Já me deixou perplexa, né Ela vê um vídeo De um assunto sério, né Como é Um dojo tóxico E eu sei se Até que foi legal Ela até que leu Pelo menos Ela viu o vídeo, né As outras nem isso Então pra você ver Como usa Aikidoka Eles estão imersos Na toxicidade É isso que eu quero dizer Eles estão mergulhados Na toxicidade Porque existe mesmo Uma filosofia tóxica, né Que é vendida Como sendo do Aikido E tal Pelos senseis Usam isso Pra segurar os alunos Pra manipular os alunos E eles entram nisso Eles são Eu vejo Os Aikidoka Eles são tão malucos Sabe Eles são tão loucos Que eles não conseguem Não mesmo Se auto-perceber Sabe É verdade Eles não conseguem Se auto-perceber É uma coisa impressionante É muito louco, né É muito louco isso Eu via isso, sabe Em todos os dojos Eu vi essa falta De auto-percepção Que tanto O Aikidoka Como A Aikidoka tem Eles não têm Uma percepção Entendeu De onde eles estão Da toxicidade Do que é Aikido Do que não é Sabe Eles entram Numa No processo Alienado Mas eles já são Entende Já é um perfil Né É um público Público que vai fazer Aikido É geralmente É classe média Né É classe média Elite Um pessoal alienado Um pessoal que não é politizado É um pessoal que É um pessoal quadrado Tá É um pessoal quadrado Né Geralmente assim Sabe Mulheres casadas Com filhos Ou sabe Uma coisa assim Bem Bem conservadora mesmo Né Sim Mulheres são bem conservadoras São bem quadradas Né E os homens também são Bem conservadores Bem preconceituosos E bem quadrados Então o que que acontece É a sopa E o mel Você entende Então aí O que que é O cara já tem Né Um perfil alienado Conservador Classe média Tá É O pessoal alienado Né Padrãozão Coxinha Né Coxinha O padrão do Aikidoca É a coxinha A mulher e o homem Né São coxinhas E aí Ele já tem esse padrão Então é junta Né É Junta Esse padrão Junta Com o Com toda Essa toxicidade Que é vendida Como sendo Do Aikidoca Do Aikidoca Da filosofia oriental E não é Né Na verdade É uma Estratégia de manipulação Do senseis É No fundo No fundo É isso Então você vai ver Muito comum Né Dojos Tóxicos Né Com senseis Tóxicos Com praticantes Totalmente alienados Né Então aí Eu fiquei perplexa Né Realmente Com Com o que eu li Da Aikidoca Sobre o meu vídeo É Foi a primeira vez Que uma Aikidoca Se pronunciou Sobre um vídeo meu Geralmente Elas se pronunciam Negativamente As Aikidocas Né Elas se pronunciam Sempre negativamente Elas não apoiam O meu trabalho Né As Aikidocas Nunca apoiaram O meu trabalho Eu também nem preciso Né Não preciso Não quero É Elas Pra vocês verem O padrão da alienação Né Da toxicidade Né Da mente Então O Aikidoca é uma arte Muito legal Uma arte bacana É uma arte que Que tem uma filosofia Que é o oposto disso Tá É o oposto da alienação A filosofia do Aikidoca É a filosofia do Aikidoca Prega a reflexão A crítica A autocrítica O autoconhecimento Mas a gente não vê Né E isso Isso sendo Isso sendo Né Você vê o oposto Disso Né Na verdade Você vê o oposto Então É isso Gente Eu fiquei perplexa De ler Né Mas eu até achei legal Pelo menos ela leu Né Ela tá lendo É pelo menos É pelo menos uma Aikidoca Tá lendo Alguma coisa Quem sabe Né Isso Isso cria uma semente Né Mas assim É Representativo Né Uma mulher Vê Uma crítica Que eu tô fazendo Né Do ambiente tóxico E machista Do Aikido E ela falar Que ela se incomodou De eu estar mexendo No meu cabelo Entende É uma coisa Muito louca Isso demonstra A falta de De reflexão Né Da pessoa A falta de Profundidade Da pessoa Né Eu Se eu assisto Um vídeo Denso E com tema Assim Sobre toxicidade Eu não vou Prestar atenção Né Se a pessoa Tá mexendo O cabelo Não Eu vou Prestar atenção No conteúdo Né Então me parece Que a forma É mais importante Pra ela Do que o conteúdo Né E é assim As mulheres do Aikido São assim Entende Elas são assim Realmente não tem nada A ver comigo Absolutamente nada Eu sou o oposto Disso Né É Infelizmente É uma arte Que Que foi deformada Pelo sensei Eu ocupo sensei Por isso Tá Eu ocupo toda uma estrutura Sensei Federação Né Akikai É tudo junto Existe toda uma estrutura Que realmente Amarra Um praticante Que já é Alienado Naturalmente Numa Numa rede De toxicidades Né E aí Numa rede Numa rede Numa rede Numa rede Numa rede